Vem do meu país, que depois, o meu país tem me envolvido há 16 anos de guerra civil, que depois dessa guerra civil, mora na dança, porque eu não sei a luz. Em 1984, me desenvolvendo um projeto que tivemos, que ligasse arte e liberdade. Aliás, se tira um pouco de uma ideia, já está a voltar. Aquele aldeia simples, de gente boa. Uma fotografia dos tipos de atracas, todos assim, a olhar. E os... Pois não era, talvez, muito importante a fotografia turística aliás. Entre os estudiosos da Revolução Rua. O que é muito interessante discutir e que faz com que, por exemplo, em debate... E aí Obrigado.